Eu tenho meu medo de beber, estou valendo a minha vida de beber, mas me pergunto Eu não vou me apostar, você vai ter que escolher, precisar de tudo que você é Bem, você pode amar sozinho, mas se quiser me apagar, não te lhe doer, mas se esteja de bem Eu não vou me apagar Eu não vou me apagar Um e as وixões, duas nois, querido e soube em tua atenção porque será Me perdoe, é que será, que sem você vai se ligar Pois é, eu, 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 eu